Em Viçosa, Marcos Pestana visitou os hospitais São Sebastião e São João Batista e o consórcio de saúde da micro-região de Viçosa. O candidato também se encontrou com o pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Viçosa. Depois, Pestana seguiu para Ponte Nova, onde visitou os hospitais Nossa Senhora das Dores e Arnaldo Gavaza Filho. Ele também foi ao consórcio de saúde da micro-região do Vale do Piranga.